E lembrou a porta, galera? Caraca, ele chegou em casa. Beleza, olhou ali. Caramba, pessoal. Bom, até agora ele ainda não percebeu que temos uma câmera aqui. Ainda bem que não percebeu, né, mano? Nossa, muito top. Galera, é o seguinte, mano. Hoje nós vamos fazer uma coisa muito bacana aqui no meu mundo do Minecraft. Que é instalar câmeras na casa do meu amigo pra ver o que ele anda fazendo por lá. Mas antes de fazermos isso, vocês já estão ligados que tem que ter aquele desafio, não é mesmo? Então, o desafio de hoje, galera, é muito divertido, mano. Porque vocês vão ter que clicar no gostei, se inscrever no meu canal e comentar aqui embaixo a palavra câmera. Isso tudo, galera, enquanto eu me transformo em um sorvetão. Exatamente. Eu vou virar um sorvete e você deixa o like, se inscreve e comenta, beleza? Então, vamos lá. É um, é dois, é três e vai. Virei um sorvetão. Virei um sorvetão. Ó, eu vou vir pra cá e eu vou vir pra lá. Deixa o like no vídeo enquanto eu faço a dancinha no sorvete, ó. Ih, dançada no sorvete. Galera, é o seguinte, mano, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo a palavra câmera, beleza? Boa, pessoal. Mano, sério, eu espero que vocês tenham conseguido. E essas foram as últimas pessoas que se tornaram membros aqui do canal. Se você também quer ser um membro, é só clicar aqui embaixo no botão escrito Seja Membro e você vai ganhar automaticamente vários benefícios exclusivos. Então, clica lá. Tô te esperando. Mas, como eu disse, né, pessoal, como eu disse aqui, já vamos ao que interessa. Olha só, estou na minha casa, estou tranquilo na minha casa e eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque hoje eu recebi as minhas encomendas, mano. Eu fiz umas comprinhas aí na internet, galera, e comprei umas coisas bem maneirinhas pra mim. Inclusive, já estão aqui, olha só, as caixas. Já deixaram as caixas aqui do lado de fora, né, mano? Agora que a gente tá com esse negócio de coronavírus aí, nem vi o entregador, mano. Ele simplesmente botou as caixas aqui pra mim, clicou na campainha, galera, e já vazou, mano. O cara sumiu e me deixou com as caixas aqui, mas tudo bem. Vamos abrir as caixas e vamos ver o que tem aqui dentro. Se chegou tudo direitinho o que eu pedi, né, vamos ver. Uou! Boa, mano! Aqui tá minha cadeira gamer que eu comprei. Aqui tá meu roteador, graças a Deus, agora eu vou ter um roteador wireless aqui na minha casa. Porque tava sem internet aqui, galera, tava meio ruim, né, mano? Nós só tinha internet no cabo, aí eu tava tendo que usar o 3G no celular, tava gastando tudo, tava muito ruim. E aqui? Uh! Boa! Temos uma mesa que eu comprei também. E o meu computador gamer, moleque! Aí sim, comprei um mega computador gamer, galera. Um notebook gamer, na verdade, né? E agora, nessa última caixa aqui, tem as coisas pro vídeo de hoje que eu vou fazer com o meu amigo, mano. Sim, se liga, galera, ó. Eu comprei um monte de câmera, galera. Comprei um monte de câmera secreta aqui, ó. Vou pegar essas câmeras de segurança aqui e vocês vão ver o que eu vou fazer. Ó, a minha ideia, eu já vou contar pra vocês, mas ó, não conta pra ninguém não, pessoal. Seguinte, a minha ideia é pegar essas câmeras de segurança e eu vou instalar na casa do meu amigo sem ele perceber que eu instalei as câmeras. Depois disso, eu vou acessar essas câmeras pelo meu celular, né, mano? Ou pelo computador também, tanto faz. Eu vou acessar essas câmeras pra ver o que que ele tá fazendo. Mano, vai ser tipo o Big Brother. Eu vou, tipo, dar uma espiada nele. Será que vai dar certo? Eu não sei. Mas tomara que dê certo, galera. Então você precisa assistir esse vídeo até o final pra você descobrir se funcionou ou não a minha ideia. Então, mano, assiste até o final do vídeo, beleza? Mas vamos lá, né, mano? Vamos lá, o que interessa aqui, galera, é o seguinte. Primeira coisa, ver se meu amigo está em casa. Se ele estiver em casa, eu vou aproveitar, vou montar minhas coisas no meu quarto gamer ali e vou esperar ele sair da casa dele. Porque, mano, pra eu colocar as câmeras lá, né, pra eu poder instalar as câmeras, ele não pode estar em casa, porque senão, né, galera, não tem como. Então, ele vai ver. Vamos ver se ele tá por aqui. Ó, ui, caramba, ele tá ali. Ele tá ali, vocês viram? Ele tá aqui na casa dele, ó, ó, ó. Pera aí. Ó, ele tá bem ali, galera. Ui, ele só não pode me ver. Porque, tá, ele tá na janela da casa dele, tá dando aquela apreciada... Ih, ele saiu. Vou só falar que ele tá na janela que ele saiu lá. Bom, mas enfim, já percebi que ele tá em casa. Então, se ele tá em casa, eu vou marcar um 10 aqui, né, galera, pra dar um tempinho, pra ver se ele sai de casa. E aí, quando ele sair, eu vou instalar as câmeras de segurança. E vamos ver se vai dar certo ou não. Enquanto isso, vamos montar aqui aquele meu quarto gamer bolado, né, pessoal? Já que eu, mano, tô muito ansioso, olha só. Eu vou, eu tenho que ver onde que eu vou montar isso, né, porque, tipo assim... Será que eu monta aqui? Não, mas aqui embaixo da escada... Eu queria montar no meu quarto, velho, mas eu não sei se vai ter espaço, galera, olha só. Porque, tipo assim, ó, meu quarto é meio pequeno. Tem um guarda-roupa, né, então aqui eu não posso colocar. E tem minha cama. A minha cama já ocupa o espaço todo. Só se eu colocar a mesa aqui, assim, mano, ó, nesse canto, ou pode ser virada pra cá. E agora, galera, nesse canto aqui? Hum... não sei. Bom, vamos ver. Vamos ver, né? Vou colocar o notebook aqui, pera, coloco... Caraca, pera aí, antes de mais nada, eu vou colocar, galera, a cadeira, né? Vamos colocar a cadeira gamer aqui, ela vai ficar aqui, ó. Ah, moleque! Que que é isso? Ô, louco! Ó, ó, ó! Caraca, galera, aí sim, mano, minha cadeira gamer, ó. Vou ficar tonto daqui a pouco de tanto rodar na cadeira aqui, mas, ó, cadeirinha já tá instalada, né? Bom, agora o que eu quero fazer é o seguinte, eu preciso colocar o meu notebook, né? Então eu vou instalar o meu computador, o meu notebook aqui nesta mesa, na minha cadeira gamer, na frente dela, direitinho, pra ficar bonito. Beleza, mano, já coloquei aqui, pessoal, só que, tipo, ele ficou pra... eu vou ter que colocar a cadeira pra cá. Pega a cadeira. Pega a cadeira. Aí, coloca a cadeira gamer aqui. Vai. Uhul! Galera! Que isso, mano? Não, se liga, eu vou abrir o notebook gamer, ó. Eita, caraca, pera aí, vou abrir ele. Clica pra poder abrir o notebook gamer. Vem cá, abre aqui. Tcharam! Mano do céu, ficou top. Eu gosto muito, tipo assim, a minha cor favorita é vermelho. Eu acho que já deu pra vocês perceberem, né? Porque a quantidade de vermelho que tem aqui, é tudo vermelho, galera. Mas, enfim, a minha cor favorita é o vermelho. Então, ó, notebookzinho gamer já tá instalado com sucesso. E agora a gente vai pegar o roteador e vamos colocar... Eu acho que eu vou colocar ele aqui, ó. Aqui no corredor. Porque, tipo assim, aqui, galera, olha só. Já vai pegar aqui no meu notebook gamer, né? E já vai pegar na casa inteira, mano. Então, eu acho que aqui é um bom lugar pra poder deixar aqui o meu roteador. Olha só, tá top agora, pessoal. Muito bom. Já tá configurado aqui. E, mano, já ficou até de noite, olha só. Tá de noite. Será que o meu amigo... Será que o TT já saiu da casa dele? Nossa, tempestade que tá dando. Meu Deus do céu, só chove, galera. Só chove nesse mundo aqui. Mas, bom, eu vou ficar aqui na minha varanda dando aquela espionagem. Se ele sair da casa dele, eu já vou correndo lá pra poder instalar as câmeras de segurança. Ele já saiu da casa dele, então eu tô correndo lá muito rápido mesmo. Só pra poder instalar as suas paradas. Então, tipo assim... Eu não vou instalar todas as câmeras, galera. Porque, senão, eu acho que ele vai perceber. A primeira câmera que eu vou instalar, eu não sei. Eu acho que eu vou deixar, tipo assim, ó. Tem que ser num lugar meio escondido, né, mano? Mas eu queria ver, tipo, na cama dele. Eu acho que eu vou instalar essa câmera aqui, galera. Olha só. Tá. Vai ficar aqui essa câmera, como vocês podem perceber. E aí vai pegar toda essa área aqui, né, mano? Eu não sei... Mano, o problema é se ele perceber a câmera. Mas, enfim, eu não sei. Vamos ver. Vamos testar, galera. Vamos testar. Se ele perceber, né, percebeu, né? Tá nem aí. Mas, ok. E vou colocar mais uma câmera aqui embaixo. Essa daqui eu vou deixar escondida aqui, galera. Olha só. Boa, mano. Essa ficou mais escondida. Ou então, será que aqui em cima dá? Não, aqui não dá pra colocar por causa da televisão também. Enfim, eu vou deixar essa câmera aqui, né, escondidinha aqui, como vocês podem perceber. E vou deixar a outra câmera aqui também, mano. Do jeito que ele é, eu acho que ele nem vai perceber que eu instalei esse negócio aqui. Mas, enfim. Agora que ele já tá instalado, galera, vamos vazar aqui. Vamos voltar lá pra minha casa, porque ele não pode perceber que eu tô aqui na casa dele. Senão, aí que ele vai estranhar mesmo, né, mano? Então, vamos lá, galera. Agora eu vou instalar um programa no meu notebook gamer, que vai ter acesso direto pra aquelas câmeras ali. E vamos conseguir observar tudo o que tá acontecendo lá na casa dele. Então, deixa eu vir aqui. Vai, entra aqui, fecha a porta. Tranca a porta, né, mano? Porque não pode deixar a porta aberta não, galera. Meu Deus do céu, eu tô deixando as portas todas abertas. Deixa eu pegar essas caixas aqui. Pega as caixas aqui, que, mano, caixa é muito útil, né? Sempre igual a gente usar umas caixas aí. Então, beleza. Pega aqui. Vai, pega tudo. Beleza, mano. Agora vamos lá. Vou sentar aqui e vou instalar o programa agora, nesse momento, galera. Então, pronto. Tá instalado. E, mano, já tá funcionando. Olha que incrível. Eu já tô vendo tudinho na casa dele. Então, vamos esperar, galera, pra ele poder entrar e chegar em casa. E vamos dar aquela espiadinha nele, como se fosse no Big Brother, mano. Então, vamos lá. Tá, galera. Eu tô até agora aqui esperando, mano. Mas até agora, nada. Ele ainda não chegou em casa. Meu Deus, chegou. Ele é por a porta, galera. Caraca, ele chegou em casa. Beleza. Olhou ali. Caramba, pessoal. Bom, até agora, ele ainda não percebeu que temos uma câmera aqui. Ainda bem que não percebeu, né, mano? Nossa, muito top. O que ele tá fazendo? Tá olhando as roupas dele ali. Que estranho. É engraçado que ele tem um monte de roupa, mas só usa a mesma sempre. Eu acho que ele deve comprar um monte dessas camisas aí, né, galera? Bom, mas tudo bem. Ele ainda não percebeu que tem uma câmera ali. Olha. Ele tá olhando as fotos na parede, mano. Tá. Ok, mano. Nossa senhora, galera. Eita, desceu. Vou ter que partir pra outra câmera agora. Tudo bem. Já passei pra outra câmera aqui, galera. E olha só, ele já tá ali. Ele já tá ali, mano. Meu Deus do céu. E agora, galera, o que será que ele vai fazer? Nossa, tá olhando ali. Mano, eu não sei o que ele vai fazer, não. Ele tá com alguma coisa na mão, galera. Ele pegou alguma coisa na mão. E ele tá... O que é isso, mano? Ele tá olhando pras paredes? Eu não tô entendendo, galera. Ahn... Tá. Eita. Tá. Meu Deus do céu. O que ele vai fazer na parede, pessoal? Eu não faço a menor ideia, mano. Hum, deixa eu ver aqui. Nossa, ele colocou um negócio ali, velho. Ele colocou um negócio na parede. O que será que é aquilo? Eu não faço a menor ideia, galera. Mas eu acho que ele gostou, mano. Ele deve ter comprado isso, mano. Por isso que ele saiu de casa. Beleza, pessoal. Bom, mas tudo bem, galera. Hoje eu já espiei bastante, meu amigo. Se vocês querem que eu continue espiando pra ver se ele vai fazer mais alguma coisa estranha, pessoal. Deixa o likezão no vídeo. Lembrando pra vocês que tem vídeo novo no canal todos os dias, duas vezes por dia. O primeiro vídeo sai uma hora da tarde. E o segundo vídeo sai sete horas da noite. Então, mano, entra aqui no canal todos os dias, nesses horários, pra você não perder nenhum vídeo. E se você quiser ser um membro, só clicar aqui embaixo no botão escrito Seja Membro. Até o próximo vídeo, galera. Tchau!